A BAC está há anos no mercado, tem clientes fiéis e eles vendem muito, então eles precisam renovar o estoque de veículos. E você que quer vender o seu carro, oportunidade. Aqui na BAC ele será valorizado. É isso aí, nós compramos o seu carro e pagamos na hora, pagamos a vista. E se está com parcelas em atraso, não tem problema não, não se preocupe. Porque aqui nós compramos o seu carro mesmo com parcelas em atraso e damos a quitação do financiamento. E tem também excelentes opções para você que quer comprar ou trocar o seu carro. Dá uma olhada que lindo o DS4 Turbo 1.6 2014 automático, entrada em 48 parcelas de R$ 1.399. E esta EcoSport, olha que linda, 2014 Titanium, entrada em 48 de R$ 1.199. Tem uma outra EcoSport também, 1.6 2012 completa, entrada em 48 parcelas de R$ 839. Para fechar, Sandero Privilégio 2012, completinho 1.6, entrada mais 48 de R$ 699. Excelentes opções para você comprar o seu carro, ótimas oportunidades para você que precisa vender. www.barqueveículos.com.br